Vou chamar agora o projeto Plano Popular para o Futuro Melhor, Associação Futuro Melhor, mais Fio Acessoria. A gente... Bom, sou Elizabeth. Bom dia, pessoal. Sou a Jéssica. Sou a primeira secretária representante da Associação Futuro Melhor. Eu sou arquiteta e urbanista na Fio Acessoria Técnica Popular. A gente está trabalhando junto com a Associação Futuro Melhor desde dezembro de 2021. E a gente veio trazer um pouco do que foi, do que está sendo, na verdade, o Plano Popular para o Futuro Melhor, que contou com o fomento do CalBR na sua primeira etapa, de 2021 a 2022. E agora a gente segue com outros fomentos. Falando um pouco do que a gente vai mostrar hoje, a gente vai dar um pouco do contexto. Falar um pouco da articulação, dessa articulação em defesa da Futuro Melhor. Falar um pouquinho do processo de trabalho. Se der tempo, mostrar os resultados do plano de regularização. E, principalmente, falar um pouco dos desafios e os desejos de futuro desse processo todo. O contexto da Associação Futuro Melhor é uma área invadida desde 1996. Tem CNPJ para isso. Está certo que a gente penou um pouco para poder botar as coisas em dia, porque pessoas leigas acabam fazendo coisas que acabam... Depois tendo que refazer de novo. Mas, enfim, esse CNPJ é aberto desde 1996. Uma área que começou com um coletivo de mulheres que realmente não estavam conseguindo pagar aluguel. E aí invadiram essa área. Esse coletivo de mulheres começou a criar um centro comunitário juntamente com uma igreja. E lá a gente tinha cozinha, tinha banheiro coletivo. Então, ficou bem... Tudo se fazia dentro desse centro comunitário. E daí surgiu a ideia de abrir um CNPJ. Só que o que a gente não sabia é que a área tinha dono. Atualmente a CETEP, mas não é dona-dona. O que a gente vai falar é... Enfim. E a Futuro Melhor fica na Zona Norte de São Paulo. Fica bem no extremo norte da cidade. São aproximadamente 4 mil famílias. 4.500 famílias atualmente. E aí surge essa ideia do plano popular. Ela vem num contexto também entre... Ao longo de todos esses anos foram diversas ameaças de remoção. Aconteceram algumas remoções. E a última e mais grave, no momento, era uma proposta de PPP habitacional. que seria implantada em cima da comunidade, basicamente. Estão removendo 80% da comunidade para colocar unidades habitacionais que não caberiam para essas famílias. E aí o plano popular vem nesse contexto de uma articulação ampla para ter... Se criar um instrumento técnico-político para dar suporte, buscar soluções, outras soluções para permanência, que não a PPP, que não a remoção total. A gente usou bastante essa ferramenta como defesa e também a gente tenta ao máximo a todos os moradores para que eles tenham isso na cabeça, que a luta continua. Tipo, a luta permanece e a gente está conseguindo falar de igual para igual. Porque, geralmente, quando a gente vai fazer qualquer ato, em qualquer lugar, em qualquer poder público, para não ter a remoção, para não ter a integração de posse, sempre vem a questão do quesito risco. Então, a gente teve que entender nessas oficinas também a questão do risco, a questão do que a gente pode ou não pode estar fazendo, a questão de se a gente deve ou não, como correr, o caminho das pedras, enfim. E aí, então, aqui a gente trouxe um mapa mostrando, para ter uma ideia de como é a futuro melhor. Então, ela já está bem no limite ali da cantareira e está ao lado de áreas que já são regularizadas. Tem uma questão do risco socioambiental forte, então foi um dos eixos do trabalho, abordar essa questão e prever também a mitigação desse risco, como um dos itens do plano, também construir esse entendimento junto aos moradores, que o direito à moradia pode coexistir com o direito também ao meio ambiente, então não se exclui a questão ambiental da questão do direito à moradia. E também entendendo a assessoria como esse suporte à tomada de decisão da comunidade. Então, a gente foi um processo de criação de vínculo com a associação, com os moradores, ao longo desse tempo, para apoiar essas tomadas de decisão. Pode passar, por favor. Aí surgiu a articulação em defesa, porque teve todo um aparato que até então era dividido em apenas três representantes da associação, que são três pessoas para lutar por 4.500 famílias, é pesado, é complicado. E aí surgiu toda essa articulação, que seria o Centro Associação Futuro Melhor, o Grupo de Apoio, que seriam as pessoas que ajudam a fazer os levantamentos, ajudam a conversar com o pessoal, aí veio a assessoria técnica. Nesse núcleo aqui, só para lembrar, a gente fez com que cada participante da associação Futuro Melhor, seja ele voluntário ou não, para poder adentrar em cada círculo também, porque para a gente é bom as pessoas também estarem entendendo o que a gente está falando. Aí vem o Centro Garcipar Garcia, que nos ajuda também nessas tomadas de decisão, principalmente no jurídico. E aí vem o Administrativo Contábil, BR Cidades, Apoiadores Independentes, Labo Cidade, Defensoria Pública, Agentes de Organizações Locais. Então, essa daqui foi a primeira base que a gente teve de entendimento de como começar a fazer, como começar a ter um pouco mais de veracidade na nossa para poder ser ouvido. É uma articulação assim, a FIO entra num processo que é anterior. Então, tem uma articulação contra a PPP, que reúne também outras comunidades. Então, a gente chega no meio de um processo que vai ficando robusto, que o pessoal do Centro Gaspar já acompanhava mais tempo, Labo Cidade também. E aí a gente entra para compor também essa... Enfim, a gente sempre gosta de trazer para mostrar que são necessárias muitas pessoas, é uma teia para fazer dar certo. Pode passar, por favor? Então, um pouco do processo que a gente passou ao longo desse tempo. Então, também tem uma questão que é o processo que a gente descreve lá no plano de trabalho e o processo que acontece de verdade. Que vai depender muito da conjuntura, enfim. Mas a gente estruturou o trabalho em mais ou menos cinco momentos. Então, esses momentos de formação, aproximação, diálogo, o que aconteceu ao longo de todo o ano. Também um processo de levantamento e as bases para diagnóstico, porque a grande questão foi a gente reunir o máximo possível de informações para apoiar essas leituras, para elaborar o plano. A gente nunca pretendeu fazer o projeto de regularização, por questão de limitação de recursos, do tamanho da comunidade, também por entender que era necessário esse estudo inicial para entender se há viabilidade ou não, em todas as dimensões. E aí, então, a gente inicia com esses levantamentos de drone, socioeconômico, de risco, esse entendimento do perfil da comunidade também. E aí também junto a essas leituras do território ambiental, urbanístico, enfim. E o desenvolvimento desse estudo e as articulações visando essa implementação. Mas o que aconteceu, no fim, foi que o andamento da PPP acabou pressionando um pouco algumas atividades. Então, a gente teve que se adequar um pouco ao tempo da prefeitura, que quis começar a fazer cadastro, quis começar a fazer reunião, montar conselho gestor, e a gente foi se ajustando, apoiando nessa luta também. Então, as atividades 1 e 5 aconteceram meio misturadas. Pode passar, por favor. A formação e mobilização hoje é um pouco da nossa ferida, porque moradores antigos costumavam sempre estar junto às assembleias para saber em que pé está tudo, e a maioria dos jovens que tem lá não pegam essa luta para eles. Então, é meio complicado de você chamar um jovem hoje para falar que isso daqui ainda tem que ser conquistado. a possibilidade de regularização fundiária e urbanização da área. Então, essa parte de fazer a mobilização para que as pessoas entendessem o que a associação está fazendo, porque são muitas famílias, e a maior parte são jovens que não pegaram essa luta para eles. Então, é um pouco a nossa ferida de hoje. Pode passar. Pode passar. A gente também teve o processo dos levantamentos e as leituras do território, então, o levantamento socioeconômico a gente não esgotou, também é impossível, quatro mil famílias, com a equipe de... A gente estava com quatro arquitetos, um advogado, um assistente social, então, uma equipe reduzida, mas com bastante apoio dos moradores, do grupo da associação, que acompanhavam a gente todo final de semana para fazer o levantamento. Então, mas foi importante, tanto para fazer, ter essa leitura, essa amostra do perfil das famílias, mas, principalmente, enquanto a gente fazia os levantamentos, ia falando sobre a PPP, ia dialogando sobre as questões, ia dialogando sobre o que estava acontecendo, enquanto a gente ia caminhando, conversando. Pode passar, por favor. Aí, as leituras do território, a gente teve uma oficina, que a gente saiu para andar na área com os moradores, com o Celso Carvalho, e ele estava explicando um pouco do porquê que o meu barraco está no risco, do porquê que a minha casa está no risco, o que é um risco para eles, o que é um risco para nós. Então, essa andada na área foi essencial para que algumas pessoas entendessem do porquê que eles entendem como risco, e os seus graus. Pode passar, por favor. E aí, a gente teve alguns momentos de discussão das diretrizes do Plano Popular, então, conversas. Eu trouxe alguns croquis, croquis de escritório, de trabalho, para a gente trazer um pouco de realidade também. Mostrar o processo, entendendo que tem diversas camadas e tempo envolvido. Pode passar. Aí vem as articulações políticas, são alguns atos. Para você carregar 4.500 famílias, tem muita grana para qualquer ato, porque nem todos têm a possibilidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, essas articulações políticas aqui, a gente envolve os atos em ruas, a gente envolve reuniões em prefeitura, enfim, com o poder público aí. Pode passar, por favor. E aí a gente vai trazer rapidamente alguns dos resultados desse momento do plano. Pode passar, por favor. Então, o plano se divide nessas dimensões e a gente marca também, mais ou menos, quem está mais envolvido com cada uma dessas dimensões. Então, o urbanístico fundiário, o sócio político, entendendo também que o sócio político, a associação está sempre à frente, desde antes e vai continuar também depois, junto com os apoiadores, o Centro Gaspar, o BR e tal. E o jurídico atravessando todas essas dimensões. Então, a gente dialoga muito com o jurídico. Ao longo do processo, foram diversos momentos que a gente precisou parar tudo e fazer um levantamento específico, porque estava pedindo numa ação. Então, a gente teve esses atravessamentos também ao longo do processo. E aí o jurídico, ele vem de antes e passa por esse momento do plano fomentado pelo CALVA, continua depois. Então, é quem está aí, desde antes, desde... Continua. Pode passar. E aí a gente chega em algumas diretrizes gerais desse plano, entendendo essa garantia da regularização, entendendo também que é necessário melhorar essas condições ambientais para as famílias ficarem, que não é uma... que a questão do risco e a sensibilidade ambiental não deve ser um argumento para a remoção total, porque a gente entende que há soluções possíveis. E a gente demonstra isso. E também entendendo, pensar principalmente em algumas soluções de reassentamento, que é um tema sempre muito delicado. Quando a gente fala da defesa contra a remoção, também a gente entende que em algumas situações vai ser necessário fazer remoções pontuais. Isso sempre ficou muito claro, junto com a Associação dos Moradores. Só para atualizar, com essa equipe toda aí bombando, a gente conseguiu tirar a PPP da área, que é a participação pública-privada. A gente ainda agora... Continuamos ainda na luta, só para dar essa atualização para vocês, que foi um marco muito bom para a associação conseguir tirar essa PPP, que não ia levar isso a nada, e a gente sabe. E a luta continua, como sempre. Eita, cinco minutos. Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, a gente trouxe algumas dessas leituras que vão apoiar nessa argumentação contra a PPP. Então, entendendo qual é o perfil dessas famílias. A maior parte dos responsáveis familiares é predominantemente mulheres, pretas ou pardas, com renda de até um salário mínimo, às vezes menos, uma grande maioria mora com crianças e numa idade de 40, 44 anos, mais ou menos. Pode passar, por favor. E essa família também. São famílias que estão lá mais de... Sua grande maioria há mais de 20 anos na comunidade, então, permanecem. E também tem uma questão que a gente tinha ali no questionário sobre a questão do endividamento. Então, se a família não tem crédito na praça, ela não conseguiria nunca participar da PPP, desse modelo de financiamento. Então, a gente vai demonstrando que é um modelo que não funciona para essa comunidade. Então, para onde essas famílias iriam? Essas 3 mil unidades seriam construídas para quem? Quem iria para lá? Pode passar, por favor. E aí as casas. São casas, para mostrar um pouco da consolidação, são casas, sua grande maioria também é alvenaria, com acesso à energia regularizado, com banheiro. E aí as questões de saneamento que acabam pegando um pouco mais. Tem essa maior questão. Pode passar, por favor. A gente também teve esses momentos de escuta, de entender também o que os moradores foram entendendo, assimilando ao longo do processo. foi criando esse entendimento da regularização e urbanização também. O que eu posso ter na minha viela? O que eu gostaria que tivesse aqui? Um poste de luz? Eu poderia alargar um pouco mais o beco? Esses tipos de coisas de urbanização. Essa oficina foi boa. Pode passar, por favor. Pode passar. Eu vou passar um pouco. Não vou passar essa parte, não, depois a gente vê aqui no banheiro. Pode passar. Oi? Então, acho que aqui é uma questão que foi uma discussão que a gente avançou um pouco, um pouco mais, nesse entendimento do que é regularizável, o que não é regularizável, e as possibilidades de reassentamento também. Então, para esse diálogo, lá também, além dessa questão do risco socioambiental da beirada do córrego e tal, tem risco hidrológico, também tem uma questão de risco tecnológico por conta de uma linha de transmissão. Então, a gente foi estruturando alguns esquemas para dialogar com os moradores sobre essas possibilidades. E aí, pode passar, por favor. E aí, enfim, pensando alguns esquemas, tipo, tem casa de madeira, a gente pode aproveitar ali o lote e no reassentamento, reassentar no mesmo lugar, trocar uma casa de madeira por um sobrado de alvenaria, enfim, pensando já no futuro. Pode passar. E aí, um dos produtos foi o Jornal do Plano Popular. Está aqui. Então, depois a gente distribui para vocês também. Que foi uma síntese desse processo, que a ideia era distribuir para os moradores para falar o que estava acontecendo, sobre a PPP. A gente até teve que atualizar. Aí ele, tipo, agora não tem mais PPP, mas já está no jornal. Então, está falando que tem PPP, mas não tem mais. Assim, a gente nunca sabe. É, agora a gente busca ser regularização fundiária e vamos para cima. A gente não pode desistir. Pode passar, por favor? E aí, acho que entre os desafios... Escolhe o seu, Elia. É, foi o que eu falei. O maior desafio para mim, olhando para a associação, é a questão de fazer com que essas famílias, elas entendam qual é a luta no momento. entendam do que... O porquê que existe uma associação. Entendeu? Também, deixa eu ver se eu pego uma aqui. Ah, conjuntura política. É, no geral, assim, entender do porquê a luta. E a gente sempre lutou por moradia digna e a gente vai conseguir. Vamos lá. E aí, acho que pensando também, como o evento do Cal, a gente tem algumas questões sobre esse descompasso entre esse tempo da burocracia, esse tempo do fomento, às vezes o que se estrutura para mandar num plano de trabalho, às vezes não conseguimos cumprir. Tudo bem, a gente justifica, está tudo certo. Só que também teve um processo de repactuação das metas. Então, à medida que as coisas vão acontecendo no território, à medida que a prefeitura vai pressionando, a gente tem que recompor, refazer o trabalho, repensar tudo, em diálogo com a associação. E também, quando vai chegando ao fim, a gente pensa como continua. E aí a gente conseguiu uma emenda parlamentar para dar continuidade, para continuar esse ano. Então, continuidade principalmente da mobilização. Então, a gente conseguiu. Inclusive, o que saiu esse ano foi a... A retirada da PPP foi esse ano, mas, ao mesmo tempo, a proprietária do terreno está pressionando também para remover e a gente segue na assessoria urbanística para continuar construindo contralaudos, contrarrelatórios, enfim. Então, acho que é isso. Pode passar por último, por favor. Aqui, mais uma vez, trazendo todos os envolvidos. A gente deixa o contato da FIO aqui para quem quiser continuar dialogando. Foi uma equipe grande, muita gente envolvida, muita gente muito boa, principalmente território. Mas é isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente.